É notícia no jornal que o ministro da Saúde atual, ministro da Saúde do Temer, disse que o brasileiro inventa doenças e isso faz com que o serviço público de saúde fique abarrotado de gente desnecessariamente. Bem, isso ele disse que faz parte da cultura do brasileiro, uma cultura de invenção de doença. Eu vou confessar para vocês que ele não está falando uma mentira. De certo modo, se nós olharmos aí a trajetória do Brasil, eu que já estou perto da casa dos 60, notei mesmo que uma série de pessoas passaram a procurar o serviço de saúde de uma maneira exagerada, em um percurso histórico e também diferente de outros países. Agora, o problema é entender essa situação e não dizer faz parte da cultura do brasileiro, o brasileiro inventa e ficar nessa constatação para depois disso tirar direitos. Não, não, é preciso entender isso não para tirar direitos, mas para resolver o problema. Então, é preciso primeiro entender um fenômeno que aconteceu no Brasil. Qual? A descaracterização das farmácias, se transformando todas em drogarias. As pessoas iam às farmácias. Lá havia um farmacêutico prático, que muitas vezes receitava, que muitas vezes tinha contato com os médicos da cidade, tinha um certo aprendizado prático. E este rapaz, que era uma profissão aprendida por convívio na prática, dava conta das chamadas pequenas doenças, através também dos pequenos remédios. Bem, tudo isso acabou. O Brasil transportou as farmácias para o campo das drogarias, viraram tudo multinacional, ou mesmo monopólios, semi-monopólios nacionais. A figura do farmacêutico foi instituída com diploma, mas de maneira formal durante muito tempo, e depois instituída com diploma, sem ser formal, obrigatório, com o farmacêutico, lá, mas ao mesmo tempo com um aumento enorme de custos dos remédios. E, paralelamente a isto, uma perda completa de qualidade de interpretação de textos, de leitura, de cultura geral, por parte da população. Então, você tem aí, claro, você tem aí uma desqualificação de quem diz para você que está doente, e uma desqualificação sua para saber que tipo de doença você tem. você fica numa interrogação enorme e acaba indo procurar o quê? Procurar o médico. Primeiro, porque você só pode comprar remédio se tiver receita. Segundo, porque você não tem mais essa cultura farmacêutica geral que existia. E terceiro, porque você mesmo não tem como adquirir isso, dado que a escolarização nossa não permite mais isso, uma queda de qualidade do ensino de maneira abissal. Então, esses três elementos fazem com que a população procure mais o serviço de saúde do que deveria. Mas isso não é culpa da população somente. Isso é culpa da maneira como os governantes foram arquitetando o esquema de saúde pública no Brasil. Tirando educação de quem fica doente e tirando a possibilidade de quem instrui quem fica doente de poder instruir, sem contar os exageros a respeito de você eliminar setores intermediários. Esses dias aí, você fica sabendo que nem massagista mais prático pode existir. Tudo tem que ser o médico. Quer dizer, você pula etapas que nos outros países exigem. Bem, e isso por conta de cooperações. Os médicos começam a forçar que tudo tem que ser feito por médico. Da acupuntura até colocar uma depressão e pôr um bandeiro no pé do outro. Aí realmente, aí realmente você mata aquele saber comum da enfermaria básica, dos primeiros socorros que existiam nas farmácias e também o receituário mínimo das farmácias. Aquela conversa do farmacêutico prático com o doente das chamadas pequenas doenças. Isso acabou no Brasil. E se instituiu uma prática que é a prática de empurrar todo mundo para o médico desqualificando a profissão do médico, que acaba entendendo como um enfermeiro em condições horripilantes. Enfim, você levou a população para isso. Aí chega lá uma população desescolarizada ou escolarizada só formalmente, que acaba não tendo condições nem de poder entender como é que funciona o corpo humano. Então, por exemplo, você ter uma doença, saber que depois quando você tem aqueles sintomas é a mesma, então é só recorrer ao mesmo remédio sem ter que passar pelo médico. Não, tudo isso foi sendo cortado de várias maneiras, num processo de deseducação completa de ambos os setores. Resultado, estamos aí com uma população que inventa doenças e é obrigado agora escutar de um governante que não consegue pensar historicamente, porque talvez também não seja bem escolarizado, essa desculpa, essa saída pela tangente, que no fundo vai levar a tirar direitos e não a ampliar direitos. É isso, gente.